Eu não acredito! O grande baile galopante é... Pinky, para de gritar. Eu tô tentando me concentrar. Pinky Pie, para de pular. É hora de se preparar pro baile. Você não vai colocar o seu vestido novo toda suada. O que a Twilight tá fazendo? Ela tem um incrível feitiço que vai usar lá no baile. Onde estão os outros já é tarde. Calma, docinho. A gente tá aqui. Perfeito. Eu tô pronta. Pra quê? Pronto, Spike. Uma maçã. Vai fazer torta? Shhh. Observem. Nossa, que espetáculo. Obrigada. Mas isso é só o começo. Fluttershy, trouxe seus amigos? Sim. Eles ficarão seguros, Twilight. Tenha a minha palavra. Tadá! Ah, um cavallinho? Que coisa... Prenda, né? Rádio de cana. Legal, né? Não se preocupem. Eles serão ratos de novo, amém? Não, não faça isso. Esperem, voltem! Aqueles cavalos iam puxar nossa carruagem. Como fomos ao baile? E agora, o que será de nós? Com licença, vocês poderiam puxar a nossa carruagem até o baile? Ah, é. Ah, é. Certo. A amizade é mágica. Ah, vai logo. Vai, meninas. Me deixem entrar. Claro, Spike. É claro que não. Estamos nos vestindo. Vestindo? É, Harry, T, desde quando a gente usa roupa? Ah! Eu sinto muito, Spike. Mas algumas de nós temos critérios. Não acredito que estaremos em Canterlot esta noite. Nosso lar, Twilight. E o melhor é que vamos nos divertir todos juntos a noite inteira. Ai, eu não sei não, Spike. É o que vamos ver. Vamos estar muito ocupadas. Ocupadas nos divertindo. Ah, tá bom. Não se preocupe, Spike. Passaremos algum tempo juntos. Legal. Porque já planejei o meu tour por Canterlot. Vou mostrar a Harry, a coroa de joias, a Applejack, a macieira dourada e Pink. Vamos à minha loja de rosquinhas favorita. Eu tô doida pra ver a macieira dourada. Eu acho que não. E vamos andando. Como é que é? Bem. Bem. Se você não fosse amigo da nossa vizinha, Harry, hum! Meu Deus. Nossa! Vocês estão incríveis! Não acredito que finalmente estamos aqui. Com tudo que imaginamos, a realização desta noite será a melhor noite de todas! Lá no baile, lá no baile, lá no baile. Vou vê-las todas no jardim. E de todas serei amiga sim. Lá no baile. Há vizinhas e bichinhos, todos irão me amar. E para sempre com eles, vou querer estar. Lá no baile, lá no baile, aos amigos, vou vender minhas maçãs. Com o doce de caramelo. Doce de caramelo. Todos fôneis comprarão. Vou ganhar muito dinheiro. Farei um montão. O que deseja não crescerá no baile O baile da realeza Pra não ter por prestar lá no baile Então todos vão dizer Que sou uma raridade Que também eu sou real e de verdade Lá no baile E quem sabe encontrarei O meu príncipe encantado Serei chamada de Lady Todos juntos ao meu lado E a noite inteira aborçamos E agora vem felizes Todos assaltamos na baile Um sonho que eu tenho É voar com aqueles folhos Os Wonderboots tem tantos trocos Giram por todo lado E eu atuaria E todos me feriam Os Wonderboots comigo no baile Arrasariam E eu atuaria 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 Estou aqui no grande baile A melhor festa para mim Mas o que faltava mesmo Era a Pink estar aqui Porque quando eu chego Só transmito alegria Eles cantam Eles dançam Na minha companhia Lá no baile Nós cantemos Lá no baile Lá no baile Uma princesa É onde vou estar A magia que aprendi Ela verá e vai gostar E fará mil honrarias Só pra me agradar Uma noite bela Para o baile Vamos indo Todos prontos Pra brilhar E será uma linda noite Cheia de magias Vamos para o baile Está na hora Prontas e divinas Sim Vamos para o baile Ser amigos Vamos para o baile Vender bastante Vamos para o baile Pra namorar E também Fez o underbolt Para conhecer Para encontrar Se divertir Vamos ao baile Vamos ao baile Nossa estrela Vem brilhar Vamos ao baile Isso vai ser a melhor noite de todas E sabem por quê? Porque nós todos estaremos juntos no baile Juntos Ou não Princesa Celestia Twilight Que adorável ver a minha melhor e mais aplicada Luna Ah, estou tão emocionada por estar aqui Temos muito o que conversar Bem, fique ao meu lado a noite toda Assim teremos muito tempo para ficarmos juntas Ah, era o que eu esperava que dissesse Rápido, Harriet Ai, mas não tão rápido Mas eu não posso perdê-lo Espera Eu tenho que manter a compostura Mas não posso ser fria Não posso perdê-lo Não posso Ele é tudo que eu imaginei Ai, ele é muito melhor do que eu imaginei Ai, nossa Uma cotovia dobrada Acho que ela está me chamando É exatamente o que eu esperava E aí, amigo Está com fome? Como um cavalo Bom, então O que gostaria? Torta de maçã Maçã caramelizada Empanada Frita Eu vou querer essa torta de maçã E essa é bem grande Bom, muito obrigada, senhor No primeiro minuto Já fiz a primeira venda Como eu esperava Nossa Os seus óculos são lindos Sempre com fome Depois de uma apresentação, hein, Soarin? Aham Minha torta! Minha torta Obrigado Ah, tá tudo bem Ei Eu conheço você Você é a pônia Que nos salvou em Clothesdale E venceu a competição do melhor voador É O meu nome é Rainbow Dash Bom, Rainbow Dash Parece que as suas habilidades nos salvaram de novo Pelo menos salvaram a torta de maçã do Soarin Quer dar uma volta com a gente? Claro É, por que não? Eu tô saindo Os Wonderbolts A pista de dança brilhante Os computados da festa A banda maravilhosa Brilhante Convidados Maravilhosa Eu tenho que dançar Eu estou no grande baile Eu estou no grande baile Eu estou no grande baile É tudo o que sonhei É tudo o que sonhei Uhul É tudo o que sonhei Iupi Eu estou no grande baile É tudo o que sonhei É tudo o que sonhei Com os meus olhos Minha pequena cotovista Aqui perto Era você? É Eu adoro suviar enquanto trabalho Ah, sim Bom Ah, com licença Ah, eu vejo um tucano E um macaco-aranha Ah, e ah Um canguru Ah, Fluttershy Você e sua grande boca É tudo azul mesmo? É Você acha? Oh, Spitfire Você já tem uma cambalhota dupla Eu sabia que você ia conseguir resolver a situação Alguma vez você já ultrapassou um raio? É incrível Seja muito bem-vinda ao grande baile Ah, estou tão emocionada por poder passar o tempo com você Sim, eu também Oh, boa noite Bem-vinda ao baile Eu espero que Senhoras, é um prazer revê-las Ai Parece que pra falar com a princesa Eu vou precisar de uma mágica Primeiro minuto Primeira venda Segundo Quarto Ai, sexto Décimo sexto minuto Nenhuma venda Ai, isso não é o que eu esperava Não é, não? Eu estou no grande baile E isso não é o que eu esperava Ai, isso não é o que eu esperava Boa noite, é um prazer revê-la Oh, bem-vinda Como vai? Que prazer Fiquem à vontade Isso não é o que eu esperava Isso não é sair com eles Isso não é o que eu esperava Não Eu esperei toda a minha vida Por este momento Eu não vou permitir E aí, escape Nem que seja a última coisa que eu faço Fazer dessa A melhor noite de todas Eu tenho que ser mais corajosa Como a Twilight diz Sinto muito ter assustado vocês, amiguinhos Olhem, eu vou embora agora Assim vocês podem sair Te peguei Está tudo bem Eu prometo não machucá-lo Eu só quero ser sua Amiga? Por mim, tudo bem Vamos lá, Rainbow Se não notam você Faça com que notem Assim, claro Dá uma chance pra ele, Harriet O seu lado do príncipe encantado Aparecerá a qualquer momento Senhorita Harriet, pare Oh, meu príncipe querido Que cavaleirismo Alguém poderia escorregar Sim, alguém Certamente Uma cava resolveria esse problema Oh, é claro que sim Vamos lá, pessoal Vamos alegrar essa noite Mexendo os cascos Casco direito para dentro Casco direito para fora Casco direito para dentro E mexa sem parar E dança em Pônei Poké É tão gostoso dançar Agora pode cumprimentar O casco esquerdo pra dentro E volta logo pra fora O casco esquerdo pra dentro É melhor eu ajudar Dançando Pônei Poké Não consigo parar Não canso de dançar Coice a esquerda Estica pra fora E depois recolhe Pois chegou a hora Dança o Pônei Poké E parem de enrolar Só é preciso dançar Cabeça para dentro Cabeça para fora Cabeça para dentro E comece a balançar Dance o Pônei Poké E não venha reclamar Você só tem que dançar Caia no chão pra dentro Saia do chão pra fora Pise no chão bem forte Não pare de pisar E dance o Pônei Poké Que você vai gostar Pônei Poké E é bom dançar Chuchuru Pônei Poké Chuchuru é um show Chuchuru Pônei Poké A música acabou Minha jovenzinha Esse não é o tipo de festa Eles não querem uma festa Mas esses pôneis querem uma festa Duas maçãs empanadas, por favor Duas maçãs empanadas saindo Quatro moedas Eu vou ter que pagar mesmo, não é? Entendi Tudo bem, Herity É cortesia Obrigada, Applejack Pelo menos alguém aqui tem boas maneiras Frituras Frituras, bolinhos recheados, maçãs carameladas Ai, meus lábios reais tocaram em comida do povo Eu vou até o buffet me servir de comida real Também pudera ninguém querer a minha comida Eles tão se enchendo daquela comida cheia de frescuras Bom, a minha comida caseira também é boa pra esse pessoal Eu vou emperequetar e vou provar pra eles Eu vou pegar vocês, meus amores Assim, assim que um de vocês passarinhos Ou macacos ou cangurus Caírem nessa rede será meu Meu Vamos lá, pessoal Vocês querem uma festa? Então vamos ter uma festa Muito bem, Chico, fones convidados Temos aqui um bolo de maçã da mais alta qualidade Para o paladar refinado de vocês Papai, poupa! Você, senhor, é o príncipe mais desencantado que eu já conheci na vida Na verdade, a única coisa real em você é que você é um verdadeiro chato Afaste-se, vai sujar a minha crina Ah, tem medinho de sujeira Essa é a minha chance Isso! Ou... Bom, não poderia ser pior Vocês vão me amar! Eu... É que... Corre! Ah, Harriet, seu sapatinho é de cristal Agora seu príncipe vai encontrar você Ah! Não! Vamos embora! Ah! Ei, mais uma! Quero outra rosquinha Não acho que já comeu bastante? Outra rosquinha Com cobertura extra Você aqui, Twilight Há quanto tempo Ei, como foi o baile? Como foi a melhor noite de todas? Tá parecendo a pior noite de todas E foi? Só espero que a Princesa Celestia não fique zangada por estragarmos o baile Esse foi o melhor baile de todos Ah! Princesa Celestia! Me perdoe, Princesa Mas essa noite foi um horror Ah, Twilight O grande baile sempre foi um horror É mesmo? Foi por isso que fiquei emocionada por terem vindo Eu esperava que pudessem animar um pouco as coisas E mesmo que a noite não tenha sido o que esperavam Estou certa de que irão concordar que no final não foi tão ruim pra este grupo de amigos Tem razão, Princesa Os amigos podem transformar os piores momentos nos melhores da sua vida É, sair com seus amigos Conversar Rir! Quer dizer, fazer exatamente o que eu queria fazer o tempo todo? Sim, Spike Você estava certo E já que a noite foi um horror Estarmos aqui juntos torna tudo melhor Na verdade, isso a torna A melhor noite de todas Não, 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 não Não, não, não Não, não